Para baixar as ondas que quero apanhar o peixe Quero me deixar do mundo antes que o mundo me deixe Se desejas porto do mar, tens uma praia em areia Toda a gente que lá vai, na linda praia passeia Correm-se as ondas bater, os barcos a derrubar Tens uma praia em areia, se desejas porto do mar As ondas do mar, na flora, tens uma praia em areia Não é na primeira onda, é na segunda onda Se desejas porto do mar, tens uma praia em areia Toda a gente que lá vai, na linda praia passeia Correm-se as ondas bater, os barcos a derrubar Tens uma praia em areia, se desejas porto do mar O sol sonhou num avião, um ano em areia O sol sonhou num avião, um ano em cima do mar Depois a turma-se o mar, como é o sol sonhou num avião Se desejas porto do mar, tens uma praia em areia Toda a gente que lá vai, na linda praia passeia Tens uma praia em areia, se desejas porto do mar Tens uma praia em areia, se desejas porto do mar Tens uma praia em areia, se desejas porto do mar Obrigado.